Vamos pro Brown ou não? Vamos pro Brown, grande Brown, geralmente, maior âncora do Brasil. Falta a credibilidade. O âncora é sempre a credibilidade e notícias. Ontem acompanhei você... No Pingos. O Pingos. Agora o Bolsonaro tá fazendo um monte de... Ele falou cartazinho, fez campanha pros candidatos dele. Então, eu fiquei em dúvida, porque ele fez campanha pro Mão Santa, que foi um governador que foi caçado, né, condenado por corrupção. O que que aconteceu? É, ele fez campanha lá, ele defendeu, foi aquilo, ele pediu votos pra ele, pro Mão Santa, tá concorrendo a prefeito, nem lembro mais qual é a cidade, ele tá concorrendo e o Bolsonaro pediu voto. Só porque ele é o presidente, eu posso fazer campanha aqui pra candidato? No rádio não, então. Tanto é que tem uma restrição da justiça eleitoral, nós como rádio, jovem, a gente não pôde exibir a live. Então, no rádio, nesse horário... Como eu assistia a live? Então, ela tava só no YouTube. No rádio teve um outro conteúdo, a gente gravou uma outra entrevista com a Bia Kicis. Vocês são malandrinhos. 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 O Alasso avisou a gente que o presidente defenderia candidatos, faria propaganda, então a gente gravou um outro conteúdo pro rádio, exibiu só no YouTube. Mas os caras não tão dando muita bola, não, pra... Não, não tá transferindo, né? Não tá transferindo o voto, né? O Russomano tá... Caiu aqui. O Russomano é... Não, o Russomano... É o Russomano e o número de mortes. É do Covid. É o Vasco, sabe aquela... É o pico do Mandetta. É o Russomano. É o pico do Mandetta e o vale do Russomano. E o Vasco da Gama. O que que você tá rindo aí, Osu? Eu tô achando engraçado a comparação. Não é engraçado, não. Você que fez. É triste essa comparação. É horrível essa comparação. Você não devia rir. Não, porque ele era top. Ele sempre vem. Você devia me repreender. Eu acho. Eu devia me repreender. Me repreenda, por favor. Eu acho que foi um absurdo. Você, amigo, já trabalhou com o colega, com o Russomano. Ele que fez várias festas do Carnaval Brasileiro. Peço desculpa se eu ofendi alguém. Muito à vontade na série. Muito. E agora muito... Cuba e o... Cuba, bolos e Russomano. Vai dar... Bolou lá. Bolou. Vamos seguir? O que mais? Vai lá, Bruno. Mudar de assunto. Vamos lá. Não, um dos assuntos era esse justamente. Era a live do Bolsonaro. Sim, a live do Bolsonaro. Então, ele fez a live ontem e aí fez propaganda de vários candidatos a prefeito, a vereadora. Ele levou cartazes dos candidatos que ele apoia. Pediu votos. Pediu para os moradores das cidades votarem nos vereadores e nos prefeitos que ele aponta. Alguns deles, o Marcelo Crivella, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, o Celso Russomano, que é do Republicanos, os dois são do Republicanos. Pediu votos para o filho dele, para o Carlos Bolsonaro, para o Ivan Sartori, que foi o desembargador responsável pelo julgamento do caso do Carandiru, que não inocentou, mas que teve uma decisão favorável aos policiais que participaram do Carandiru. Então, o Bolsonaro pediu votos para vários desses candidatos. E aí, uma outra coisa importante que ele falou... Teve Collor também alguma coisa, né? Ele participou... O que aconteceu com o Collor é que ele ontem viajou para Lagoas e aí participou de um evento, uma solenidade, um lançamento, junto com o Collor e aí falou que o Collor trabalhou pela defesa do Brasil. É um brasileiro que luta pelo bem do Brasil. Agora, essa linha... Nossa, uma loucura. Fazer uma estátua do Collor em cada esquina. O Mandrião está bem acensorado. É inacreditável, hein? Uma estátua... É a luta contra a corrupção. É. Muito bem. O que mais, Brown? Eu posso fazer uma pergunta para o Brown? Lógico. Diga, professor. Não tem nada a ver com o assunto, mas também eu já sei a resposta, só para te testar, é claro. É óbvio, tesoura. Ele está sem partido, o Bolsonaro, correto? Isso. E ano que vem temos 2021. Um ano antes de 2022. Como é que está a relação de partido? Ele falou alguma coisa? Então, está uma incógnita, porque ele tentou criar esse novo partido, que é o Aliança pelo Brasil. Que não deu certo, como tudo que faz, né? É, ele não conseguiu colher o número de assinaturas que precisa, porque o Tribunal Superior Eleitoral, para a criação de um partido, exige um número de assinaturas. O que o próprio Bolsonaro diz é que a pandemia atrapalhou. Com a pandemia, eles não conseguiram dar andamento à campanha que eles queriam. Então, o Bolsonaro, nesse momento, está sem partido. Ele deu entrevista ao Pingos faz alguns meses já, e a gente até perguntou isso para ele. Como é que está essa negociação aí? Para que partido o senhor vai ou não vai? Ele disse que tinha três partidos. Havia três partidos sondando ele, convidando, e ele podia parar num desses. É tipo o Neymar. Então, ele está em negociações, tem o partido do Roberto Jefferson, o PTB é um dos candidatos, o próprio PSL, ele deixou aberta a possibilidade de voltar para o PSL, mas o que ele quer é criar esse partido, a Aliança. Mas, por enquanto, ele está sem partido. Vamos ver se dá tempo para 2022, né? Mas o número de assinaturas ainda está bem baixo, ainda falta, tem chão ainda pela frente. Está difícil. Ele estava falando do negócio de uma fraude, né? Que eles pegaram agora, de pescadores, me parece, né? É do seguro-defeso, que é o que o pescador recebe durante o período em que ele não pode pescar. É um dinheiro que auxilia o pescador para que ele não infringe a regra ambiental. Que é um benefício social. Mas me parece que, gente, nas montanhas tem esse... É incrível, né? Como o cara dá tomé. Nossa, tem muito tomé no mundo. Tem muito tomé. Falando nisso, outro destaque de ontem foi que, pela primeira vez, pelo menos que eu tenho conhecimento, três veículos de mídia, TVs dos Estados Unidos, interromperam a fala do Donald Trump, falando que o que ele está falando é mentira, não é baseado nos fatos. Isso foi a ABC, a CBS e a NBC. E a própria CNN e a Fox, que é de direita, deixou ele falar, mas depois fez comentário contundente, falando, ó, o que ele está falando não tem evidência. Candidato. Candidato. Não tem evidência. Mas... Mas candidato mente. Não, mas o que eles estão com medo lá é de um golpe, assim, você não aceita... Claro que tem todo o direito de contestar o resultado, de investigar, mas sem prova você não pode cancelar uma eleição e falar, não saio do meu... Mas não vai cancelar, né? Não, acho que não vai, porque até agora não conseguiu provar nenhuma evidência de fraude. Isso é peruca. Isso é peruca. O Walter Mercado está impossível. Hã? O Walter Mercado está impossível. Peruquinha. Não tem jeito que o cara vai armar uma barraca no palácio, vai ficar lá, ninguém vai tirar. É uma coisa antiquada isso. Hoje em dia não cabe mais. Candidato. O próprio partido republicano tem... Candidato. Candidato. Tem que aceitar. Falar em candidato, o próximo tópico é pesquisa de candidato da Datafolha, que sempre acerta, né, Datafolha? Então, saíram duas pesquisas do Datafolha sobre São Paulo e Rio de Janeiro, e aqui em São Paulo o que chama a atenção é que está cada vez mais embolado. O Covas desgarrou um pouquinho, deixa eu abrir no celular que eu nunca enxergo lá no telão, está longe. Deixa eu abrir aqui para não passar vergonha. Ó, Bruno Covas, 28%, está na frente ainda. Daí vem os três empatados praticamente, empatados tecnicamente na segunda posição. Russomano, 16%, Boulos, 14%, França, 13%. Então, agora embolou de vez, o Russomano caiu mais, o França chegou de vez, então a diferença está em três pontos. Repito, Russomano, 16%, Boulos, 14%, França, 13%. Esse é o G4 disputa, o Covas já aparentemente está garantido no segundo turno. Vamos ver se isso fica, né? Quem está caindo aí? Russomano. Não, não, a turma do Z, Z4. Qual é o Z4? Ó, tem o meio de tabela ali, o Tato subiu, está com 6, mamãe falei, subiu, está com 4, Andréa Matarazzo 3, Joyce 3, esses são a meiuca da tabela, daí o Z4. Z4. 1%, a turma do 1%. Levi Fidelix, Marina Elou e Orlando Silva. Antônio Carlos do PCO e Vera Lúcia do PSTU nem 1% atingiram. Muito bem, Antônio Carlos nem conhecia, ele foi no Delano, foi? Conhece? Ele não foi no Delano. Taninho. Muito bem, o que mais, Brown? Ó, a do Rio agora, o Paes também está com a vaga praticamente assegurada no segundo turno, está com 31%, desgarrou um pouquinho, e aí vem a briga dos dois pela segunda vaga, que são o Crivella e a Marta Rocha. Marcelo Crivella, do Republicanos, que é o atual prefeito, 15%, Marta Rocha 13%. Então lá no Rio também é parecido com São Paulo o cenário, já tem um mais ou menos garantido na frente, vai para o segundo turno e a briga é para saber quem vai enfrentá-lo. No caso lá é o Eduardo Paes. Posso votar para São Paulo? Pode ter um segundo turno de esquerda, então pode ir todos os candidatos que não foram votados podem entrar e dar força para esse cara, para o Boulos, Márcio França. Sim. Já pararam para pensar? Não, mas é só no segundo turno. No segundo turno, vai ter segundo turno. Vai ter. Inclusive o Datafolha simulou o segundo turno e desses três candidatos que disputam com o Bruno Covas, quem iria melhor contra ele é o Márcio França. O Márcio França é o que consegue... O Cuba. É, o Márcio Cuba consegue chegar. Ele está indo para o meio também, né? É do norte. Você viu? Ele está de blazer. Entre o Russomano, o Boulos e o Márcio França, os três perderiam para o Bruno Covas. Mas o França, no momento, perderia por menos. Ele tem mais chance de se aproximar do Bruno Covas. Então é resultado importante da pesquisa. Voltando um pouquinho para o Bolsonaro, ele falou ontem na live de eleições também, só que da eleição de 2022. Ele deixou em aberta a possibilidade... Na verdade ele disse que o governo defende e deve apresentar para o Congresso um projeto para impressão do voto. Ele não falou dos Estados Unidos. Nossa Senhora. Ele falou que pode haver fraudes em 2022 e que para isso, então... Ele falou que em outros países estão acontecendo fraudes. E aqui no Brasil, para se evitar isso, um caminho seria a impressão do voto e que aí ele apoia a impressão. A maquininha e depois a impressão. Não é o voto igual dos Estados Unidos, que é o voto manual, preencher a cédula. A senhora manda pelo correio. É o voto... É, não é isso. No Brasil é a mesma maquininha e imprime isso. Isso. Seria o voto na urna eletrônica, como a gente tem, só que com a impressão do voto. Seria impresso um... Você leva para casa? Não, ele ficaria armazenado num recipiente fechado junto à urna. Já acontece isso. É para custar mais caro. Eu fui mesário. Você imprime isso e coloca na porta lá. É para ter a possibilidade de auditoria, porque desse jeito não tem. Ah, tem o atual. Então lá vem outros... Mas tem no documento do TG, pô, eu li... Mas alguém... Mas nunca conseguiram provar fraude da eleição brasileira. É candidato. Candidato. Tem alguma prova? Prova não, prova não. Acho que não. Candidato. Será que ele está com medo? Candidato. É, então. E já tem um projeto assim, que é da Bia Kicis, a deputada, que passou, inclusive, na CCJ... Para gastar mais. Deve gastar mais, mas... Quanto custa aqui para manter esses caras? Pois é. O bilhões. Só para gastar mais. Não, o benefício, a contrapartida, só para dar o outro lado, é isso que o Alba falou. É a possibilidade de auditoria. Porque hoje, o que eles alegam, as pessoas que são contrárias à votação que a gente tem hoje, é que não dá para fazer a auditoria. Terminou a votação, você não consegue ir lá conferir se o resultado é aquele. Então, com a impressão do voto no papel, você conseguiria fazer uma contagem manual depois. Então, o Bolsonaro defendeu essa ideia, disse que o governo deve apresentar uma proposta assim, para a eleição de 2022. E o próprio Bolsonaro... Vai sair do nosso bolso. Quem paga. É, quem paga é os trouxas. Então é nós. E ele mesmo, Bolsonaro, já tinha falado que a eleição de 2018, que ele ganhou, foi fraudada. Ele disse que... Que ele ia ganhar no primeiro turno. Que ele teria ganho no primeiro turno, que foi fraudada. É, fraudada. Eu ganhei, mas foi fraudada. Eu ia ganhar no primeiro... Ah, vai dormir. Vamos falar de outras coisas. Vai, pelo amor de Deus. Esse negócio aí, recontagem, não acaba nunca. Tem um outro assunto... Porra, a nossa eleição é boa, porra. As maquininhas, agora tem o... Festa da democracia. Não, agora tem a... Biometria. Biometria, porra. Não é. O sistema legal. Não é, não é. Você que é da Tecnologia. Se tiver isso... Coisa boa, uma coisa boa que a gente tem aqui é isso. É que assim, agora virou tudo esquerda. Você falar isso, você acabou de virar esquerda. Vira essa brigaiada. Se você... Tudo é esquerda. Esquerda é igual, eu não concordo. Aí você é esquerda. Vai pra lista de comunistas, né? É, lista de comunistas. Comunista. Vamos lá. Que mais, Brown? Outro assunto importante é o que tá acontecendo no Amapá. No Amapá, já há quatro dias, a população de 13 cidades do Estado tá sem luz. Teve um problema grave lá, que foi um incêndio, na terça-feira à noite, numa estação de distribuição de energia elétrica. E desde então, 13 cidades do Amapá estão sem energia. O Estado tem 16 cidades, 13 delas estão completamente sem energia elétrica. Então é praticamente o Estado inteiro. O governo federal tá envolvido nisso, foi montado um gabinete de crise, o ministro de Minas e Energia viajou pra lá. Virou um verdadeiro caos social, né? Porque você imagina, ficar quatro dias sem energia elétrica na sua casa, nos estabelecimentos comerciais, os comerciantes estão com um prejuízo gigante. Essa é a imagem do incêndio, que foi na terça-feira na estação de distribuição de energia elétrica. Não se sabe a causa disso, mas fato é que a situação lá é dramática. Tem relatos de pessoas que estão indo pros aeroportos, pros shoppings, pra conseguir carregar equipamentos ou pra ter acesso à energia elétrica pra trabalhar, pra fazer alguma outra coisa. Supermercados estão com filas, os postos de gasolina, porque são mantidos por geradores, então ainda tem energia elétrica. A população tá preocupada com a possibilidade de falta de abastecimento de água potável, enfim, uma situação caótica. O ministro de Minas e Energia foi pra lá ontem e ele promete que ainda hoje será restabelecida parte da energia. É difícil porque foram três saídas encontradas. Uma delas é consertar o equipamento que quebrou e as outras duas eram trazer geradores de outras cidades, de Boa Vista, em Roraima, que é outro estado, ou de uma outra cidade do Norte, que agora não me recordo o nome. E isso demoraria muito tempo, seria transporte via marítimo, inclusive, porque a região Norte é muito rica em rios, uma boa parte dos deslocamentos lá é feito por água, então demoraria muito pra chegar um gerador. Então eles estão tentando consertar, mas o fato é que já são quatro dias sem energia elétrica lá. O Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, é do Amapá, ele tá envolvido na negociação também, tá junto aí com esse gabinete de crise. O irmão dele é candidato a prefeito. Lá no Amapá também, em alguma cidade, então... Tá rápido, tão resolvendo rápido. Quatro dias. Quando é que é rápido? Quatro dias, né? Rapidinho. É o Senado. Entrega ninja. Isso. Sua casa sem luz desde terça-feira. Imagina o drama. O cara resolve, ó. Difícil. Mas calma, gente. Calma, calma que eles vão resolver. O que mais? Bom, ontem a gente teve o julgamento do Witzel e aí deu a lógica, ele foi derrotado, tribunal misto, tribunal que julga o impeachment dele, aceitou a denúncia e além de aceitar a denúncia, isso já era esperado, já era uma derrota que o Witzel teria, ele tomou outros dois duros golpes, que foram um corte de salários, ele recebia 19 mil reais como governador do Rio de Janeiro e eles aprovaram um corte de um terço no salário do Witzel. Então agora ele vai passar a receber 13 mil. Só? E além disso, é, por enquanto também, é mais simbólico o gesto, né? E além disso, aprovaram uma ordem de despejo dele do palácio. Então ele vai ter que deixar a residência oficial do governo do Rio, assim que for publicado o acórdão do julgamento, ele tem 10 dias para deixar o palácio, vai ter que se mudar de lá e voltar para o apartamento onde ele morava, porque agora, judicialmente, fica entendido que ele não é mais governador do Rio de Janeiro, está afastado do cargo. Já tinha uma decisão da justiça, mas agora, oficialmente, com o veredito desse tribunal misto, então ele vai ter que sair do palácio, receber uma ordem de despejo. Então, fim melancólico aí do... Esquisito esse cara, né, meu? É, então, ele apareceu no mundo. Esse vítio é uma coisa mais estranha, né? É, me lembra a tropa de elite 2. Ele vinha de trás nas pesquisas, ninguém dava nada para ele, né? Surgiu do nada, foi para o segundo turno, ganhou bem. Ele colou no Bolsonaro. É, então, colou no Bolsonaro, usou esse discurso aí de combate à produção. O próprio Eduardo contava que ele ficava lá embaixo do carro, pedindo para subir, tem essas histórias. Isso. Bastidores da política. E daí? Seguindo. Começou o governo, achou que ia virar presidente da república, já estava fazendo planos, e aí, veio a pandemia, esse escândalo aí de desvios na saúde, esse fim triste aí, melancólico, vai ter que até sair do palácio. Muito bem. Ó, outra informação da Bolívia, tem... Do ar, pô, meteram um dinamite no ar-se? É isso aí. Que louco isso, mas já tem informação disso? Então, quem está dizendo isso é o próprio partido dele. A informação é essa, o candidato, o presidente eleito da Bolívia, o Luiz Arce, que vai tomar posse domingo, inclusive, ele estava ontem no comitê do partido, e aí tem o relato do partido de que o prédio foi alvo de um ataque com dinamite, que foi lançada uma dinamite contra esse prédio. A polícia ainda não confirmou, não se tem informação se alguém foi preso, se de fato aconteceu essa explosão, mas o relato é crível, pelo menos, né, eles apresentaram aí o relato de que alguém lançou uma dinamite e disseram que está tudo bem, que ninguém foi ferido nesse ataque, mas ele diz ter sofrido esse atentado, ele vai tomar posse domingo, é o candidato do Evo, né, ele ganhou a eleição há poucas semanas. Ele era o Paulo Guedes do Evo, né, isso aí, e aí agora ele vai tomar posse domingo e relata que teve esse atentado ontem, essa tentativa de assassinato, o lançamento dessa dinamite no prédio, vamos ver o que a polícia diz, o que dizem as autoridades lá, mas por enquanto o relato é esse. O que mais? Rússia? Puta! Eu vou até me arrumar aqui, que eu quero ouvir. Também é algo que precisa de comprovação ainda, mas tem jornais, o The Sun, britânico, crava essa informação, diz que o Vladimir Putin, o presidente da Rússia, está se preparando para deixar o cargo, porque ele está sendo... É, então, não, é difícil de imaginar, o cara vai largar o... Já desde 2000 lá. É, o cara que criou um sistema que garante a permanência eterna dele lá, mas, segundo o The Sun, ele está se preparando para deixar o governo da Rússia, porque ele está sofrendo de mal de Parkinson. Sério, cara? É, o que os jornais dizem é isso, daí dizem que as filhas e a esposa dele, que é mais nova que ele, inclusive, é uma mulher mais jovem, estão pressionando ele a deixar o governo, então. Ele parece que teve algumas aparições públicas em que ele já demonstrava alguns tremores, daí começou a suspeita e agora esse jornal afirma que o Putin está se preparando e que no ano que vem deve deixar o governo da Rússia. Vamos ver. E pode ser para a melhora dele, caso seja o mal de Parkinson. Não tem cura, né? Mas tem tratamentos paliativos. Michael J. Fox, o ator, tem... Agora, mas quem vai... Mas isso não é confirmado, né? Não, não. É só o The Sun. São os jornais. É, o The Sun. The Sun. The Sun é... E o The Economist. E o The Economist. E o Terça Livre. Esquerda. Todo mundo é esquerda. Terça Livre. Não, o Terça Livre é o único que não é de esquerda. O reto é de esquerda. O que foi? Ah, o menino lá. O menino do André, do casamento. Não, não, o Terça Livre não. O resto é tudo esquerda. Marinho tá lá no Emiliano. Tá no Emiliano, agora informações. No Brunch. Tá com croissant, com cream cheese. Tem a foto? Tem. Tem a foto? Não, mas não vamos expor ele. Não, vamos expor, sim. Se ele pôs na rede social, tá... O que der? Tá bravo o Delari. O que que foi, Delari? Não é que a massagem era na hora do programa, irmão. Não tinha outro horário. O que que tá bravo, Delari? Pedras quentes. Não é que a pessoa é profissional à vida. Não estaria. Tem seis assessores. Não é, meu. Você liga pro assessor. A gente acaba as duas, não dá tempo. Ô, Delari. Tem seis assessores. O Delari, esse programa... Me ajuda lá. Me ajuda, Delari, a voltar. Deixa eu te falar. Agora cadê? Você não consegue nem arrumar o seu microfone. Tá um ano quebrado. Pô, não tá funcionando? Quase que não. Agora pronto. Tá um ano. Tá um ano. Ó, você viu? Renata Fan tá impossível aqui no Super 7. É, eu vou estar cuidando dos vídeos. Tem pergunta aí, ô, Delari? Hein, Delari? Cadê o cu? Pergunta pro bravo. Cadê o Marinho? Cadê a foto do Marinho? Cadê a foto do Marinho? Mas tá? Tem ele? Não, foi. Foi no Stories. Na verdade, foi no hotel próximo, que ele fica no Emiliano, hospedado, no Suílio de Prazeres. Pô, fora lá. Ele fica lá. E ele foi fazer uma massagem que tava muito estressado, realmente. O Marinho trabalhou muito. E aí, na madrugada, ele foi relaxar. É, não veio, né? Pedras quentes e o furou. Você sabe o... Com olhos. Qual é o nome? Mas é que gostou. Tá com o Rob e com as iniciais dele. Iniciais. A M. É for hands a massagem? Não, não é for hands. É uma equipe profissional. É um puta de um folgado. For hands é profissional também. Uma no trapézio e a outra na virilha. Tem notícia boa hoje? Tem notícia boa. O dólar caindo. 5,50 barbers. É, o dólar tá... Deixa eu fazer uma pergunta pra você agora, Sami. O dólar é de esquerda ou de direita? Não, não. Sem frescura. Quanto que seria... Quanto você acha que é... O que que os caras... Porque eles falaram dólar no fim do ano, né? Eles sempre dão fim do ano. O dólar. A previsão. Estão falando 5,45. 5,45? É. Você acha que é justo? Não existe justo. O dólar alto... Não, tem que ter um preço. Não, então. O justo é o que o mercado negocia. O dólar alto, o que que acontece? Ele é bom pra quem exporta. Isso. E pode causar inflação. Muitos produtos aqui, né? Desde o trigo ou até mesmo o arroz, o cara fala, ah, vocês estão pagando mais, eu tenho que cobrar mais aqui. Por outro lado, o dólar baixo, você pode prejudicar as exportações do país. Então, tem que ter um equilíbrio disso. O problema, e que o dólar subiu muito, e subiu muito, o dólar subiu muito... Não, o problema foi a pandemia. Não. Não foi a pandemia? Não, se te pegasse... Mas no mundo inteiro. É, mas em 140 países, o Brasil, acho que só ganhou da Zâmbia, em desvalorização cambial e da Argentina. Não, não. O que eu tô dizendo é o seguinte, sempre que tem um rolo desse, a moeda forte... Sim, mas o Brasil sofreu mais que os outros. Tá, mas esquece o Brasil... Porque a gente não conseguiu fazer as reformas. Precisa fazer reforma tributária, administrativa. Eu tenho uma ideia boa do Paulo Guedes, que é o Pacto Federativo, né, Brown? Isso. Que é assim, tem muita cidadezinha de pouca população, que tem câmara dos vereadores, que é isso. Prefeito. Então ele quer... Aí tem prefeito, é um gasto. Os caras não vão fazer. Mas é uma ideia boa do Paulo Guedes. Mas quem tem que votar são eles, né? É uma baita ideia. Mas politicamente não tem clima, né? Vai acabar com o cargo de prefeito, de vereadores. Politicamente nunca tem clima pra fazer corte de gasto, pra fazer reforma tributária quando é pra beneficiar. Mas o... Não existe, assim, o dólar ideal, mas subiu muito por conta das reformas, as pessoas estão fugindo do Brasil. A pandemia não conta pra você. A pandemia conta pra todo mundo. Lógico que é, porra. Não, mas se a gente pegar 140 países, a gente é o centésimo, trigésimo oitavo pior, não dá pra falar que a pandemia só pegou no Brasil e na Zâmbia. Não, mas também teve o negócio dos pegar fogo aí. Não, eu acho que... Não, o que eu digo é o seguinte. O que eu digo é o seguinte. Economia é confiança. Sim. Certo? É confiança. Teve muito rolo, uma hora pega fogo, tem muita notícia ruim. E as reformas não andaram. Não, não, tudo bem. Mas tem um... Tem um... O mercado chega uma hora que ele reconhece. Ele fala, não, isso aqui é exagero, tal, isso aqui. Você acha que é quanto? Fale um valor, meu bem. Uai, é tudo condicionado às reformas. Dado que não vai aprovar mais nada, não vai fazer mais nada, vai romper teto de gás, depende do cenário. Você acha... A pergunta é, você acha que vão conseguir aprovar o reino cidadão? Não. Vai dar tudo errado. Não, vai subir. Se não andar a reforma, não romper em teto de gás, vai subir o dólar. As pessoas não vão ficar aqui porque é muito arriscado. Nosso dinheiro que é desvalorizado. Nosso dinheiro foi muito desvalorizado. E aí a gente não tem força. E aí não é a culpa, ah, o Bolsonaro, o Paulo Guedes. É o conjunto. A reforma não andou, tem viéses políticos, não é a vontade de um ou de outro. Mas o fato é que não andou reforma, não andou privatização, não andou reforma administrativa. Preocupa. Muito bem. Notícias muito... O ser humano pensa no seu redondo. O brasileiro que mora lá quer o dólar alto, obviamente, para mandar aqui. Você viu? E a gente quer o dólar barato para poder viajar e comprar um belo de um iPhone da Apple. Você quer um Apple novo? Não. Um Sony... 14 pau? 14 pau. Não, eu queria... Mas você é metido. Eu não sou metido. Você está lá na fila. Você tem Apple Watch, a última geração. Ah, nada, é velho. Não é, ó. Já está aparecendo a bola. É a primeira geração. É a primeira geração. Já nem apaga direito. Aparece o Steve Jobs dando tchau. Era o Steve Jobs, era vivo. E a fossa, a assinatura. Tem o ícone da lixeira aí, né? Era vivo. É aquele primeiro... Tem o Shuffle, né? Aquele primeiro iPod. Isso. Tem aquela rodinha. É o Randon. O Shuffle. Muito bem. Dito isto, com as notícias, um garacejo de Zulman. Zulman. Sim. Seguramos a bola aqui. Nós vamos fazer um break agora. Tem uma boa aqui, ó. Uma boa. Boa. Confederação Nacional do Comércio. Vendas no Natal vão crescer 2%. Estimam contratação de 70 mil trabalhadores de forma temporária. Olha isso. 70 mil marcas de trabalho e... Mas é temporária. É temporária. O cara trabalha um mês e depois manda embora. É uma merda. Mas é temporária. Tudo é uma merda. Perdemos um milhão de empregos em São Paulo. Se a 70 mil vai ficar... É boa a notícia. Eu falo de boa notícia. Do negócio de pacto federativo. Aí você fala, não, mas isso não vai dar certo. Não vai passar, não vai dar. As coisas que mexem são as coisas mais duras. Sabe o que eles vão aprovar? O Botafogo vai ficar unhonho. Vai ficar mais e o Columbre vai ficar mais. Isso ele já está... Lula é capaz de virar ficha limpa, né? O Moro virar... Lula volta, vai devolver todo o dinheiro pro Lula da sociedade. A gente vai devolver pro Barba. A gente vai ter que pedir desculpa. A gente vai pedir desculpa pro Barba. Mas a gente está discutindo essas coisas. Achei que ia ser o Jackson. Mas a gente vai ficar discutindo... Eu vou fazer o break. Break Zé Maria. Calma. Calma.